Fala galera, beleza? Tranquilo? Queridos, vamos continuar aqui então, nossa parte do estudo da calorimetria, mais especificamente do calor. Deixa eu te lembrar então, o que a gente estudou até o momento? A gente estudou muito sobre o calor, que ele era uma energia térmica em trânsito, lembra? Que ele estava sempre em fluxo. E lembra que o calor sempre foi do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lembra disso? Eu fiz um esquema e te mostrei como era o fluxo de calor, beleza? Tipo de uma regrinha, né? Legal. E eu terminei a aula falando como eu poderia propagar o calor. Como que eu poderia fazer o processo de transmissão de calor de uma parte de um corpo para o outro. E aí eu citei para você os três principais, né? Eu falei da condução, da convecção e da irradiação, beleza? Então eu citei os três principais formas de propagação e coloquei de uma forma meio genérica. Agora, a partir de agora, a gente estuda cada caso de propagação entendendo um pouco melhor, beleza? E o primeiro que a gente começa a ver é a tal da condução térmica. Galera, eu já falei para vocês, eu expliquei mais ou menos o que era. A condução térmica, eu vou colocar como exemplo uma barra metálica. E imagina que eu pegue e comece a aquecer, a fornecer calor para ela. O que que isso vai acontecer? Vai causar um alto grau de agitação das moléculas, elas vão começar a se agitar e com essa colisão entre as moléculas vai ocorrer a condução do calor. O fluxo de calor pela barra. Você entende isso? Eu agito as moléculas, eu elevo a temperatura, não é isso? E eu causo uma agitação molecular. Isso causa o choque e o que conduz o calor durante toda a minha barra. E galera, um detalhe, tá? Nesse momento aqui, se eu puxar um zoom, não tem um deslocamento da matéria, tá? Não é que a molécula aqui do início, ela vai parar o fim da barra, não é isso. Na verdade, de uma forma meio didática aqui, a gente diz que ocorre uma colisão. Uma colisão de uma molécula na outra e o calor vai se propagando ao decorrer da barra, beleza? Então é importante que você não associe essa ideia aqui, ó. Não tem deslocamento de molécula, tá? Não é deslocamento de massa, vamos dizer assim, de matéria, beleza? Outro tópico importante. Condução, ela é associada em sólidos. Até porque eu preciso dessa parte molecular, beleza? Dessa estrutura, desse agrupamento. Então por isso que a gente vai deixar mais voltado para os sólidos. Presente para sólidos. Barras metálicas, chapas metálicas, tudo bem? Mas voltada pra isso. Você vai perceber que ela não é tão legal, a gente não vai estudar pra gases e líquidos. Isso a gente deixa pra um outro processo. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então a gente costuma dizer que é presente em sólidos. Outra coisa importante é que ela ocorre em meios materiais, beleza? É aquele lance que eu falei lá na outra aula. Que ela não propaga no vácuo, beleza? Não ocorre no vácuo, melhor dizendo. Então condução, ela precisa de meio material, beleza? Ela precisa. Por que que ela precisa? Exatamente por conta dessa colisão entre as moléculas. Do choque entre as moléculas. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então eu já adianto pra você que ela ocorre em meios materiais, tá? Não tem condução, né? Não tem a condução térmica no vácuo, beleza? Se bem que eu já tinha colocado isso na aula anterior, né? Aqui nesse canto. Beleza, time? Tranquilo? E outra coisa importante, ele é transmitido de molécula a molécula. A gente tinha falado, né? Essa colisão de molécula faz com que o calor vá sendo conduzido pelo material em questão. Beleza, galera? Tranquilo? Então condução térmica, algo tranquilo e algo bem do cotidiano aí, né? A gente vê lá em panelas, por exemplo, aquelas conchas, tipo de feijão. Se você deixa muito tempo ela em contato lá com o feijão em alta temperatura, um tempo depois, quando você busca, você já queima uma mão. Por quê? Aquele metal proporcionou uma condução térmica, teve as colisões da molécula e o calor se propagou por todo o metal. Tudo bem? E aí quando você vai pegar, você se ferra, né, meu filho? Tranquilo? De boa é isso? Legal. Então, galera, já pegando essa ideia de condução, de fluxo, de calor, eu apresento para o senhor a lei de Fourier. Beleza? Uma lei bastante interessante, bastante importante, e eu vou te exemplificar com a ideia. Primeiro de tudo, ela é válida para sistemas estacionários, tudo bem? Danilo, como assim? O que é um sistema estacionário? Calma, filho, de boa. É quando o gradiente de temperatura é constante. Aí você fala, nossa, agora eu não entendi. Filho, imagina assim comigo, ó. Eu pego uma barra metálica. Imagina que isso aqui é uma barra metálica. Força a cabeça aí para ver. Tudo bem? Se eu pego e eu analiso uma seção transversal, eu pego só uma fatia, tudo bem? Um gradiente ali. Se dentro daquela seção, daquela fatia, várias partes estão com a mesma temperatura, ali sim eu tenho um regime estacionário. Você entende? Se eu pego uma fatia e dentro daquela fatia eu tenho a mesma temperatura em vários pontos, está aí um sistema estacionário. Por isso que eu te falei que é um gradiente de temperatura constante. Está entendendo isso? Temperatura constante porque ele é o mesmo naquela seção transversal que você fatiou. Beleza, filho? Tranquilo? Basicamente é o seguinte, é escolher um ponto ali que eu consiga analisar o fluxo de calor. Demorou? Então tá, vem comigo, ó. Olha a situação que eu fiz. Coloquei uma barra, uma chapa e aqui na frente eu coloquei uma fonte quente, beleza? Eu comecei a aquecer esse cara. E na outra extremidade, uma fonte fria. Só pra você entender, galera, que o fluxo de calor vai estar indo daqui pra cá. A gente já sabe que o fluxo vai indo de maior temperatura pro de menor, beleza? Tranquilo isso? Então tá aqui, ó. Olha o fluxo de calor. A gente vai simbolizar ele aqui dessa maneira, tudo bem? Com o fluxo de calor. Ô Dan, como é que você sabe que ele tá indo da esquerda pra direita? Porque o calor, ele flui do de maior pro de menor. Demorou? E aqui, galera, tá vendo essa fatia aqui? Não dá pra entender às vezes muito bem, mas ó. Tá vendo que eu fiz uma fatia aqui, ó? Eu fiz uma seção transversal. Vai ser nesse ponto que eu vou estudar o fluxo de calor. Danilo, por quê? Galera, olha que lindo isso. Mas agora força um pouco aí comigo. Eu tentei transmitir o que tá acontecendo na barra no gráfico. Imagina o seguinte, ó. Eu fiz um gráfico no qual tem a temperatura mais quente, a mais fria. E aqui tem o comprimento da barra, o comprimento L da barra, tá? O tamanho dela. Você percebe que ao decorrer do comprimento, ó, ao passar do comprimento, a temperatura vai diminuindo. Sim ou não, filho? Eu tô me afastando da fonte quente, ó, vem comigo. Eu tô me afastando da fonte quente, a minha temperatura vai diminuindo, de acordo com o gráfico, ao decorrer do comprimento. Você entendeu? Eu quis te exemplificar isso dentro do meu gráfico, demorou? Então, por isso que eu vou estudar essa parte aqui, ó. Esse gradiente, ele já não tá tão perto da fonte quente, tão perto da fonte fria. Eu consigo ter uma temperatura mais constante. Então, por isso que é ali que eu vou analisar o meu fluxo de calor. Beleza, querido? Tranquilo? Isso aqui eu nem vou te cobrar, tá? É só uma análise mesmo. Só pra você entender que ao decorrer da barra, a temperatura cai. E é lógico, né? Ao decorrer da barra, eu me afasto aqui da fonte quente. Beleza? Então tá. Aí você fala, porra, Adelio. Tá, entendi. Mas como que eu faço o cálculo desse fluxo, né? Como que eu faço a minha análise quantitativa do fluxo de calor? Sem crise. Eu vou te apresentar duas fórmulas pra calcular esse fluxo de calor. Primeira delas, e um pouco genérica, tá? É essa aqui, ó. Fluxo de calor é a quantidade de calor, tá? Isso aqui é a quantidade de calor. Você tá vendo lá com o Diego. Ele tá te ensinando como calcular isso por uma variação de tempo. Beleza? É exatamente a rapidez do calor. Não é fluxo de calor? Você tá analisando o quanto calor em um determinado tempo. Beleza? Mas já te adianto. É uma fórmula meio genérica, tá? A mais legal é a de baixo. Só um detalhe, criança. Vem cá. Geralmente vão utilizar aqui como unidade. Não tô falando que é do SI, tá bom? Tô falando que geralmente pode aparecer. O calor como cal e o tempo como segundo. Tudo bem? Geralmente é assim que aparece. Mas só te simplificando. Fluxo de calor, então, é o meu fluxo de calor em um determinado tempo. Beleza, galera? Tranquilo. Mas agora o papo é sério. É aqui que eu quero que você se atente. A maioria dos exercícios, eles vão relacionar chapas metálicas, barras metálicas. E por isso que eu preciso ter, assim, mais elementos pra calcular o meu fluxo de calor. Eu preciso considerar mais coisas pra calcular o meu fluxo de calor. Então, dá uma olhada nessa fórmula aqui, ó. Olha o que eu posso calcular. Uma outra maneira de calcular o fluxo. K vezes A vezes ΔT dividido por L. Primeiro de tudo, faz uma legenda aí do lado. Não coube aqui na lousa. Mas, ó, o K é a condutibilidade do material. É o quanto aquele material permite o fluxo de calor. Manja ou não? Olha o nome. Condutibilidade. É o quanto o calor vai conseguir conduzir ali. Beleza? O A, a maiúsculo de área, ΔT, é aquele ΔT lá, variação de temperatura. E L é o próprio comprimento do material, da barra, da chapa. Beleza? Faz a legenda. Condutibilidade, área, variação de temperatura e comprimento. Agora analisa comigo. Para tudo aí, larga um pouco a sua vida e vem cá. Ó, vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui. Primeiro de tudo, meu time, Condutibilidade térmica. O que significa o material ter um K muito alto? Eu pego lá o material qualquer e eu vou analisar o K dele, tudo bem? Esse valor K. E ele tem um alto valor para o K. Tudo bem? Quanto maior o K, maior a condutibilidade. Então anota aí, filho. O material com K elevado quer dizer que ele é um bom condutor térmico. Um metal, por exemplo, um metal, aquele exemplo que eu dei da concha lá, não é de metal? Não é uma barra metálica, um alumínio, alguma coisa? Tem um alto K, uma alta condutibilidade. Então é um material bom condutor. E em contrapartida disso, quando eu pego um material que tem um K baixo, tudo bem? Um K baixo, ele é um mau condutor. Basicamente, quando eu pego materiais que tem um K baixo, são materiais isolantes térmicos. Borracha, por exemplo, tudo bem? A borracha tem um K baixo. Por isso que quando você pega uma panela, alguma coisa, o cabo dela às vezes é emborrachado, não é? Porque a borracha tem um baixo K, um baixo nível de condutibilidade. É um mau condutor. Demorou? Então você vai perceber que tem muito exercício que faz essa pegadinha pra você. Ele quer que você entenda a relação do K com o material estudado, sem crise nenhuma, né? Agora, outra coisa, galera. Marca aí pra você entender. O fluxo de calor, ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Como assim, Dan? Quanto maior for essa variação aqui, ó. Lembra a variação? O menor menos o final menos o inicial? Então, ó. Quanto mais a temperatura variar... Escuta. Quanto mais a temperatura variar do quente pro frio... Lembra que variação a gente já viu. Temperatura final menos o inicial. Quanto maior essa oscilação de temperatura, maior o fluxo de calor. Ah, é? É. É isso. Você entende o que eu quero dizer ou não, filho? Quanto maior... Ó, pensa. Quanto maior a variação, quanto mais variou a temperatura, mais fluxo de calor teve. Faz sentido. Imaginou? Teve uma variação de 5 graus. No outro, uma variação de 80 graus. Teve muito mais fluxo de calor. Então, por isso que eu falo que fluxo de calor e variação são diretamente proporcionais. Agora, faz uma outra análise comigo. Vem cá. O comprimento da barra. Comprimento da barra e fluxo de calor. Aí já não, meu querido. Aí são grandezas inversamente proporcionais. Quer ver? Quanto maior o comprimento da barra, tudo bem? Quanto maior o comprimento da barra, menor o fluxo de calor. Eu, galera, posso até... Pensa diferente, ó. Existem alguns materiais que não colocam comprimento. Colocam espessura. Quanto maior a espessura, menor o fluxo. Concorda comigo? Imagina o calor ultrapassando uma parede. Quanto maior a espessura da parede, menor o fluxo ali dentro. Concorda comigo? Então, quando eu penso em espessura e fluxo de calor, eu já tenho uma relação inversa. Quanto mais espesso o material, menor a propagação, o fluxo de calor ali dentro. Tudo bem? Tranquilo isso? De boa? Então, é bom que você fique atento a essas relações de fluxo e temperatura, de fluxo e espessura. Tudo bem ou não, queridos? Tranquilo? Então tá. Uma outra coisa um pouco importante também é que você entenda isso aqui do K, né? Obviamente, fluxo e K também são indiretamente. Quanto maior o K, mais condutibilidade ele permite, maior o fluxo de calor. Galera, tranquilo isso? Então, deixa eu sintetizar aqui qual foi o lance da aula. Até então, a gente estudou o que era o calor. A gente viu uma das formas de propagar o calor, que é a condução térmica, né? Ela tá ocorrendo em meios materiais, ela precisa do choque entre as moléculas, né? Pra que ocorra isso. Não tem o deslocamento de matéria. É mais uma colisão molecular. Tudo bem? Beleza. A gente viu também que eu preciso dos sólidos. Tranquilo? Legal. A outra parte que eu preciso que você esteja comigo, depois a gente vai resolver o exercício, é a lei de Fourier, para sistemas estacionários. Ou seja, quando eu analiso um gradiente que já tem uma temperatura constante, beleza? E eu posso calcular como, ou medir na verdade, né? O fluxo de calor. Danilo, como que eu analiso o fluxo de calor? Eu pego um certo ponto da minha barra e eu calculo, ou pelo calor, pelo tempo, ou ainda, de uma análise mais completa, usando a condutibilidade, a área, a variação de temperatura e a própria espessura ou comprimento. Beleza? Tranquilo? Então tá. A gente para por aqui, então, e volta depois com as outras formas de propagação e um pouco mais sobre Fourier. Demorou? Valeu. Tchau.